Olá pessoal galera, estou aí para mais um vídeo e galera, estou trazendo mais um Day Lock, espero que vocês gostem, se gostar deixa o like, se não é inscrito se inscreve. Galera, hoje vou estar respondendo uma pergunta de um amigo meu no canal que ele perguntou assim, eu vou printar aqui para vocês acompanhar junto. Ô amigo, dá uma dica aí para mim de controle de PS3, os originais não existem mais, estou atrás de um paralelo forte abraço. Realmente mano, controle original está difícil, tá? Deixei essa pergunta aí porque é uma pergunta que resolvi até fazer um vídeo respondendo porque cara, muita gente está me perguntando mesmo, ele está falando Pô filho, o controle está difícil demais, rapaz, já rapaz, controle de PS3. Eu fui lá e cinco meses atrás, eu comprei dois controles de Paraguês, um do mercado livre, esse aqui, tá? Olha os galera cantando, realmente agora são 3 horas da manhã, eu estou fazendo um vídeo, tá? Aqui está o controle de PS3, estou olhando assim mano, é um original, mas galera, não é original, tá? Ele é um controle falseta, mas ele é um falseta mano, que eu recomendo para vocês, vou até deixar aí na descrição o mesmo vendedor que eu comprei esse controle aqui, tá? Mas eu vou falar um pouco dos pontos negativos dele de logo quando você compra o seu controle Paraguês. O primeiro ponto negativo dele é a pegada dele, não é a mesma pegada do original, o original ele é mais, só de você pegar, você vai sentir um conforto mais pesadinho, ele é mais pesado que o falseta, o falseta não é tão levinho não, mas ele também não é o mesmo peso do original. Tem controle de PS3 mano, que meu Deus, é muito leve, parece que é uma pena, ruim, ruim, aqui eles lá não recomendo não, nem a marca Sony aqui não é, tá? Não tem o nome aqui, né? É a mais, esse aqui não é da Sony, né? Mas ele é bom, até esse aqui ó, tem uns falsetas do PS3 que nem tem esse aqui ó, a marca Playstation aqui, tá vendo? Esse aqui não, esse aqui já tem, tá ligado? E o outro ponto negativo também é os analógicos, os analógicos mano, é seco mano, não é macio, o molde original, tá ligado? Faz até um barulho mais alto, é um desconforto que você sente se você joga Call of Duty, tá? Mas você acostuma com ele depois. Mas aqui também ó, o X, quadrado, bolinho, triângulo, não é macio igual o do original, tá ligado? Mas é tempo de prazo você jogando, você vai acostumando, tá ligado? E também, ele não deu muito problema. Cinco meses que eu comprei até hoje, nunca deu problema não, tá? Então eu recomendo esse aqui, esse mesmo aqui ó, vou deixar até na descrição aí pra vocês virem lá, porque talvez vocês tá pensando, pô, Feirão, aí você comprou? Qual link, qual mercado, tá na descrição ainda, foi pelo Mercado Livre. Comprei dois dele, olha, esses dois aqui ó, e esse aqui é o original. O original ele é mais brilhoso mano, que o falseto, o falseto ele é mais fosco, tá ligado? Mas eu recomendo, tá? E tipo, pô Feirão, mas pô, controle falsificado aí na Game House, cara, não tá tendo saída, velho. Pra Playstation 3, isso é um ponto que, cara, eu tenho que citar, não tenho, eu tenho que fazer um vídeo falando. Pra PS3 mano, controle tá muito difícil, velho. No nó, quando você encontra, os caras querem meter a faca às vezes, tá ligado? Tipo, só usado, usado às vezes você encontra, tipo, 120, 130, mas eu comprei esse também por experiência, pra mim, tipo, testar, e tá me ajudando pra jogar dois controle, um futebolzinho, pá, de segunda opção, ajuda. Jogar um joguinho de luta, jogar um GTAzinho, que GTAzinho mano, esse controle aqui é bom, tá ligado? Então eu recomendo. E o outro ponto negativo também, já que eu falei do GTAzinho e perdeu o botão aqui, é o falseta, mano, esse aqui, a pegada dele é diferente, a mola, não tem a mola mais sensível. E a mola do original aqui do L2, mano, é bem mais forte, tá ligado? É mais pressão, esse aqui, ó, não tem tanta pressão, ó. Não sei se vocês vão ver, ó, a diferença, não dá pra ver. Ó, esse aqui faz até barulho, ó. Ó, tá vendo? Esse aqui não faz, ó. Tá vendo? Tá ruim, tá? Tipo, já tá ficando gasto, mas tem como trocar, você trocando a molinha daqui, o controle fica fino, mano. E é bom, é bom. Esse falsificado aqui eu recomendo, mas aqui eles nem marca tem, nem é tudo colorido. Ih, claro, não vai nada não. Mas esse aqui vale a pena sim, tá? Eu espero que eu já tirei a dúvida de vocês e falar que o controle, mano, o controle de PSD tá difícil demais, tá doido, mano. É, tem que partir pra esses paraguixo mesmo, é, importado, aqui, são importados. Se você não me segue no Instagram, segue lá. Se você não me mandou o vídeo da Game House, me manda like, falta só alguns conteúdos. Mais uns vídeos pra fechar aquele mesmo conteúdo mostrando as Game House do Brasil. Então inscreve-se que você gostou do vídeo, deixe o like. Se não é inscrito, se inscreve, e até o próximo vídeo. Falou, fui, é nóis. Tá